Esta efetivamente já é a décima edição das Open Marketing Days e por isso já há muitos temas que foram tratados e muitas empresas e nós tentamos sempre que haja um tema que seja agregador. Este ano, como o Dia Internacional da Criatividade, o Dia Mundial da Criatividade, achamos que o modo agregador dos convidados poderia ser esse. E por isso andamos à volta disto e acabamos por encontrar quatro convidados, uma marca que nós achamos que era uma mágica inovadora, que foi a Craft Gardens, encontramos dois colegas de agências de comunicação que também eles próprios usam a criatividade para dar moto aos seus trabalhos e uma especialista em marcas em que venho sobretudo falar como a criatividade às vezes é mais importante do que um orçamento de um budget muito elevado. Portanto, andamos todos à volta disto, a pensar o marketing, a pensar a comunicação e o objetivo destes dias é sempre que os alunos os preparem, portanto, que ganhem aprendizagens com isso, mas que depois também reflitam sobre aqueles conceitos que nas aulas vamos aprendendo, que os vejam depois na prática como é que os vários profissionais vão adotando. E, portanto, são sempre experiências ricas e que os alunos gostam, e os professores também. E, portanto, são sempre experiências ricas.